Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para C. Bom, e hoje eu quero contar para vocês a minha experiência com Kryon. Bom, vocês podem estar se perguntando, mas Cris, quem é Kryon? Bom, Kryon é uma consciência que um engenheiro chamado Lee Caron canaliza. Mas o que eu quero falar aqui é que quando eu comecei a ouvi-lo, eu me conectei com muitas das suas palavras. E uma das palestras que eu vi e que inclusive me fez escrever a oração que postei aqui, semana passada, 11 de 12 de 2023, então se vocês puderem, chama Você é Magnífico. É que nós nascemos magníficos, você é magnífico. Essa foi a palestra que eu ouvi quando ele falou isso. Então aquilo me deixou tão extasiada, tão feliz, tão em êxtase mesmo, porque eu nunca tinha ouvido aquilo. E a gente, quando a gente ouve de um ser iluminado, um ser de luz falando que nós, seres humanos, somos magníficos, que nós nascemos magníficos, eu não sei vocês, mas aquilo me deixou leve, me deixou feliz, me deixou alegre, me deixou confiante, me deixou de posse do meu poder que eu nasci. Porque nós fomos ensinados que nós nascemos pecadores e que nós sempre temos que ouvir alguém de fora. E o que eu faço aqui no canal pra vocês é que eu quero que vocês tomem posse desse poder. Porque eu passei por isso muitas vezes na minha vida. Eu comprava cursos aqui, cursos ali, e eu fui entregando o meu poder pra esses mentores, pra esses gurus. Então o que eu quero falar aqui pra vocês é que existem muitas técnicas, muitas coisas pra fazer que você consegue tomar esse poder novamente em suas mãos. Só que às vezes a gente precisa de alguém nos orientando, porque são muitas coisas. E às vezes o que deu certo pra mim não vai dar certo pra você. Por isso que aqui no canal tem vários vídeos de vários autores. Jim Neville, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Bob Proctor. Tem vários. Por quê? Eu quero que vocês conheçam. Eu quero que vocês saibam de onde eu estou pegando as informações. Claro, ah Cris, mas eu não vou ler tudo o que você fez. Eu não vou fazer tudo o que você fez. Não, você vai fazer aquilo que conecta com você. Por exemplo, hoje eu estou fazendo o Ho'oponopono. Então, pra mim, conectou. Eu já tinha ouvido falar do Ho'oponopono há uns dois, três anos atrás. Mas naquela época não conectou comigo. Por quê? Porque eu estava colocando o meu poder na mão de outro. E eu tenho o poder. Só que quando eu faço a técnica, não é que não vai funcionar com você. Claro que vai funcionar com você. Só que o que importa é a intenção que você está colocando nisso. Não é o que o outro está falando pra você fazer. Não é o que fulano... Ó, faz assim. Não. Lembra que eu falei pra vocês que tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que fala direitinho... Eu comecei a procurar como fazer e como usar e tal. O que aconteceu? Ah, usa assim. Não pode usar assado. Tem que fazer assim. Não, gente. Você vai fazer aquilo que é leve pra você. Que é gostoso pra você. Só que tem que fazer. Não adianta eu ficar aqui falando toda hora pra vocês um monte de técnica que eu trago aqui pra vocês. E vocês não praticarem. Cada um vai se conectar com uma técnica. Eu estou fazendo Ho'oponopono. E eu estou gostando. Eu estou conectada com isso. Então, esta é a diferença. Então, quando eu escutei essa palestra do Kryon... Porque há muito tempo eu me livrei de que o poder está na mão do outro. Que a técnica do outro é melhor do que essa que eu faço. Cada um tem a sua técnica. Às vezes... Muitas vezes na minha vida... Sabe o que eu fazia? Às vezes eu acordava de madrugada com aquela sensação de medo. Aquela apreensão. Eu sempre tive isso comigo. Então eu acordava de madrugada com aquele medo. E aí, sabe o que eu fazia? Eu rezava a ave maria. Às vezes eu pegava um terço e eu rezava a ave maria. Aquilo funcionava pra mim. Eu dormia novamente. Dormia leve. Então é aquilo que conecta com você. É a intenção que você coloca naquilo. Você tem o poder. Você é uma potência infinita. Você nasceu magnífico. Você é magnífico. Então, quando eu fiz... Eu fiz, não. Na verdade, eu recebi... Depois que eu ouvi isso... E eu tô conectada agora com o meu ser interior. Com a minha potência infinita. Que eu espero que vocês também estejam se conectando. Quando eu recebi essa oração foi muito engraçado. Porque depois de muito... Depois de um tempo... Uma semana, mais ou menos, eu fiquei matutando aquilo. Digerindo a oração. Li várias vezes. Aí eu li pro meu marido. E falei pra ele o que tinha acontecido. Porque eu já tinha recebido outras orações. Mas eu nunca fui... Levantei e escrevi. Sabe assim? Tem uma outra... Aqui no canal. Que eu recebi também. Mas eu... Não foi na hora. Eu recebi. Só que eu escrevi depois. Essa não. Essa eu levantei na hora que eu recebi. Que já foi passando na minha cabeça. Então, eu já levantei. Já... Foi bem na hora que eu fui dormir. Eu já tava deitada, inclusive. E aí eu li pro meu marido. Depois de uma semana, mais ou menos. E gravei depois de uns 10, 15 dias pra vocês. E aí ele falou assim... Nossa, amor. Que linda é essa hora. De onde você pegou isso? Aí eu olhei pra ele e falei... Você não escutou o que eu falei? Eu recebi do meu ser interior. Você também pode receber quando você está conectada. O nosso ser, a nossa potência infinita... Tá o tempo todo tentando falar com a gente. Ele manda sinais pra gente. Tem um vídeo aqui de sincronicidade também falando sobre isso. Ele manda pra gente os sinais. Ele conversa com a gente todo dia, toda hora, 24 horas. Mas você tá conectada? Você está consciente dos seus pensamentos? Você está internalizando estes conhecimentos? Você tá com o poder na sua mão? Então, esta oração, quando eu recebi... E eu coloquei... É eu não, né? Está na terceira pessoa. Por que está na terceira pessoa? Porque quando você tem a oração de São Germain, que é maravilhosa. Eu amo São Germain. E ele fala... Eu sou. Quem é o eu sou? É o Deus que está dentro de você. Mas nós estamos tão desconectados do nosso ser, do nosso eu sou. Que às vezes, eu tô falando por mim. Às vezes, a gente nem consegue falar... Eu sou. Eu sou magnífica. Eu sou maravilhosa. Eu sou linda. Eu sou poderosa. Eu sou inteligente. Às vezes, a gente nem consegue falar isso. Porque nós estamos desconectadas. Então, a gente tá tão desconectado que a gente não percebe quando nós recebemos estas informações, estas orientações. Então, e sem contar que tem o nosso livre-arbítrio também. Inclusive, São Germain fala sobre isso. Que eles, esses seres, eles não interferem na nossa decisão. Eles mostram o caminho. Eles dão a ideia pra gente do que fazer, mas eles não falam. É assim que tem que ser. Porque foge do nosso livre-arbítrio. Então, quando eu fiz... Quando eu fiz, não. Quando eu recebi esta oração, ela foi em terceira pessoa. Porque nós estamos condicionados a dar valor ao quê? Ao que o outro lá fora está dizendo de nós. Ao que os nossos pais, a nossa família... Você é maravilhosa. Você é magnífica. Você é poderosa. Você é linda. Você é um sucesso. Você é inteligente. Então, quando eu escrevi esta oração que foi me enviada, ela está em terceira pessoa. E por que está em terceira pessoa? Porque, justamente porque nós conseguimos internalizar melhor quando está em terceira pessoa. Porque, às vezes, a gente não consegue nem falar. Eu sou magnífico. Eu sou maravilhosa. Eu sou rica. Eu sou próspera. Então, quando você fala em terceira pessoa que você é especial, que você vai internalizando e a sua mente vai aceitar aquilo. Então, essa reprogramação é para a gente aumentar a nossa autoestima. Porque, gente, tudo está ligado à nossa autoestima. Se você não tem uma autoestima de que você é poderosa, linda, maravilhosa, inteligente e que você é capaz de tudo. Sem autoestima, você não consegue chegar a lugar nenhum. Porque a autoestima é o que faz você tomar a ação. Faz você ter confiança daquilo que você está fazendo ou vai fazer. Então, a primeira coisa é cuidar da sua autoestima. Ouça essa oração. Internalize esta oração. Ouça até você se conscientizar de que você é, sim, magnífica. Magnífico. Você é um ser humano magnífico. Você é um ser humano especial. Você é único. Você é essencial nesse mundo. Sem você, nada ao seu redor existiria. Você é parte fundamental de tudo o que existe ao seu redor. Então, quando você começar a tomar consciência disso, você vai ver que tudo, mas tudo na sua vida vai mudar. E você é, você é tudo isso e muito mais potência infinita. Você é uma potência infinita. É por isso que eu estou aqui para falar desse vídeo para vocês e como isso mudou a minha vida. Foi maravilhoso. Porque esse insight eu experenciei. Eu, apesar de sempre me arrumar, eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de me maquiar, sempre andei bem arrumada. Minha autoestima não era legal. Então, assim, eu não confiava em mim. As pessoas confiavam em mim. Mas eu não confiava em mim. Então, não adianta as pessoas confiarem em você, mas você não confiar em você e no seu poder. Então, depois que você internalizar, aí sim você vai se sentir merecedor de todas as bênçãos de Deus. De todas as... a herança de Deus. Então, você vai se sentir merecedor. Aí sim você vai conseguir falar, eu sou merecedora. Eu sou uma potência infinita. Eu sou magnífica. Eu sou maravilhosa. Aí você vai conseguir. Porque a tua mente vai começar a acreditar. E quando a mente acredita, tudo se realiza. É assim que funciona. E por que eu gosto dos ensinamentos do Crime fora outros? Porque eu não me apego só em um? Porque você se sente livre. É a sua intenção que te dá o poder de realização. Então, potências infinitas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É a primeira vez que eu fiz um vídeo. Vamos dizer assim, contando da minha experiência. Eu já contei em outros vídeos as minhas experiências. Mas eu sempre coloco um autor. Uma experiência que eu tive com algum autor. Que nem Joseph Murphy, Neville, né? Mas esse foi o primeiro vídeo que eu fiz assim, vamos dizer, sem um texto. Talvez tenha ficado até meio enrolado, mas... E eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, me fala se vocês querem ver mais assim ou do outro jeito que eu faço. Porque eu amei fazer assim. Foi muito leve pra mim. Foi muito gostoso. E eu espero que vocês corram lá. Depois desse vídeo. Antes de mais nada, deixe o seu like. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. E deixe o seu comentário. Faça a oração. Corra lá. Faça a oração. Internalize isso. Que você vai se sentir muito bem. Eu garanto pra você. Tá bom? Um beijo. Fique em paz. Acredite no seu potencial infinito. Tenha fé. Um beijo. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.